Shalom, shalom, boa noite, Shavuatov, uma boa semana com as bênçãos de Hashem. Estamos no dia 18 de maio de 2024, é a era comum, do povo do sol de hoje até o povo do sol de amanhã, nós estamos no dia 11 de Iyar 5.784, a contar da criação. Bom, estamos na quarta semana da contagem do Homer e hoje é o quinto dia desta contagem e nós estamos aí, já passamos do meio da contagem do Homer, estamos no 26º dia e estamos indo aí então, agora entre aspas, contagem regressiva para Shavuot, nos preparando para a festividade de Shavuot, Matan, a Torá, a outorga da Torá. Vamos para a nossa bênção e em seguida a recitação do Salmo 67. O Salmo 67, ele assim nos diz. Ao mestre do canto sobre instrumentos de corda, um salmo, um cântico, que o Eterno nos conceda sua graça e nos abençoe e que faça sobre nós resplandecer seu rosto, para que na terra seja conhecido o seu caminho e entre todas as nações sua salvação. Ergo-te graças a todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Alegre-se e rejubile em todas as nações, porque com equidade as julgarás e pelo caminho reto as conduzirás. Ergo-te graças a todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Possa então a terra produzir em abundância seus frutos, queira o Eterno nosso Deus nos abençoar. Sim, queira ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Baruch Hashem. Estamos em Sefirat Haomer, a contagem do homem, e é exatamente para que nós tenhamos aí o nosso refinamento pessoal, bem como também a nossa cura emocional. A contagem do homem está conectada com as sete emoções da nossa alma e essas sete emoções precisam ser saradas, curadas, para que possa ter um efeito de forma positiva e que nós possamos de fato estarmos com a alma divina dominando as nossas emoções, para que em tudo nós possamos, sem sombra de dúvidas, fazer com que Hashem seja exaltado em nossas vidas e que nós possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos transformando o mundo para ser a moradia de Hashem. Nós temos aí, então, os sete atributos emocionais que são, né? Récide, amor, benevolência. Guevurá, justiça, disciplina, restrição e temor. Tiferet, beleza e harmonia e compaixão. Netsar, persistência, firmeza e ambição. Rode, humildade e esplendor. E é sode, vinculação e fundamento. Marhut, nobreza, soberania e liderança, né? Então, esses sete atributos emocionais é o que estão em evidência na nossa Sefirat Haomer para que haja uma cura emocional, bem como também há o refinamento pessoal, para que esses atributos, eles estejam em equilíbrio com a alma divina, para que possamos, sem sombra de dúvidas, fazer com que transformemos este mundo para ser a moradia de Hashem, ok? Então, vamos para a contagem do homem e, em seguida, a nossa reflexão, segundo o Rabino Simon Jacobson, que traz para nós nesse guia espiritual, para que nós possamos fazer, então, esse refinamento e essa cura emocional. Quem puder ficar em pé, vamos ficar em pé. Estamos na quarta semana e é o quinto dia desta quarta semana. Então, a contagem do homem assim diz. Hoje é o dia 26, ou seja, três semanas e cinco dias do homem. Hoje é o dia 26, ou seja, três semanas e cinco dias do homem. Baruch Hashem, vamos então sentar e vamos para a nossa reflexão. Baruch Hashem. Então, o Rabino Simon Jacobson traz para nós alguns pontos para que nós estejamos aí, sem sombra de dúvidas, refletindo hoje. Rod de Netsar, que significa humildade na persistência. Então, ceder, que é um resultado da humildade, é um elemento essencial da persistência. Permanecer firme ou inabalável ou irredutível pode, às vezes, ser a fórmula para a destruição. O carvalho, que carece de habilidade de se curvar frente a um furacão, é arrancado pela raiz. Por outro lado, o junco, que cede balançando-se ao vento, sobrevive sem problemas. Então, nesse princípio da nossa reflexão, humildade na persistência. Então, o nosso Rabino, ele diz ceder, que é um resultado de humildade. O ceder significa que nem sempre eu tenho razão. Também, ceder significa, às vezes, é melhor sofrer o dano do que ter razão. Então, para que um mal maior não aconteça, então, muitas vezes, ceder é o melhor resultado. Evita aflitos, aliás, evita conflitos, evita brigas, evita pessoas feridas e por aí afora vai. Então, ceder, que é um resultado da humildade, que nós estamos hoje, humildade na persistência, é um elemento essencial da persistência. Ou seja, dentro desse aspecto aqui, nós precisamos estar, realmente, visualizando toda a situação em si, mas tomando cuidado. Como assim, cuidado? Porque o exemplo que o Rabino traz para nós aqui, do carvalho e do junco, o carvalho, ele é altivo, ele é ereto. Então, ele, diante do vento, diante do furacão, ele não se dobra, ele não tem habilidade para se dobrar. Então, ele permanece irredutível. Então, conforme vem o vento, o furacão, etc., então, o carvalho vai acontecer o quê? Ele vai se torcer, contorcer, vai se quebrar e, por aí, então, ele acaba sendo arrancado pelas raízes. Enquanto que o junco, o vento, por mais forte que seja, ele cede, ele é maleável. Então, de acordo com o vento, ele vai e vem, e ele permanece. Então, nesse exemplo, o que o Rabino Simon Jacobson quer trazer para nós, que nem sempre permanecer é irredutível na sua razão, é a melhor opção. Pode acontecer o mesmo que acontece com o carvalho, ser arrancado pelas raízes. Então, por isso, ceder é um resultado da humildade. Então, nem sempre termos razão significa que nós precisamos ficar irredutíveis. Então, a humildade, ela traz para nós o ceder. Porque o ceder, ele traz, que é um resultado da humildade, ele faz com que a persistência prossiga. Então, às vezes, você está sendo um doador, o receptor, ele está irredutível, de uma certa forma, dentro do aspecto, do ponto de vista dele. Você está vendo que ele está errado. Então, você está certo, você está com a razão. Se você permanecer irredutível, vai haver choque. Então, aquela alma que poderia ser corrigida, ela poderia sofrer esse processo da cura do ticum, a cura das suas emoções, o refinamento pessoal dela, mas você permanece irredutível, então vai entrar num atrito. O doador, que é você, perde, o receptor, que é o próximo, perde, e os dois saem de bico, um para cada lado, e aí acaba realmente estragando uma oportunidade que poderia trazer um benefício para ambas as partes, como já vimos durante a contagem nesses dias. Então, o objetivo do Sefirat Haomer é que tanto o doador como o receptor possam ambos, de fato, serem edificados, serem fortalecidos e permanecerem realmente firmes na sua jornada, no seu dia a dia, ok? Aqui, nesse princípio, nós temos duas perguntas. Primeiro, sei quando ceder pela força e não pelo medo? Por que frequentemente tenho medo de ceder? Então, são duas perguntas que nós precisamos analisar nessa nossa jornada, certo? Sei quando ceder pela força e não pelo medo? Como que eu resolvo essa questão, esse embate entre ceder pela força e não pelo medo? Então, você precisa discernir a situação para saber, como nós vimos ali, ceder é um resultado da humildade, né? Então, tem que saber essa resposta. Frequentemente, né? Por que frequentemente tenho medo de ceder? Então, nós temos que procurar a razão desse medo. Qual é a raiz desse medo? Eu não cedo porque eu tenho medo, então eu prefiro ficar irredutível. Eu me torno intransigente. E aí? Então, nós precisamos fazer uma avaliação, né? Porque frequentemente tenho medo de ceder. Achar a raiz do problema e eliminá-lo. Resolver, ok? A continuidade da nossa reflexão aqui nessa segunda parte de Rodi de Netsar, né? Humildade na persistência, nós temos. A determinação é abastecida por uma força interior. Rodi de Netsar é o humilde reconhecimento de que a capacidade de persistir e prevalecer vem da alma que Deus deu a cada pessoa. Essa humildade não compromete o impulso de persistir. Pelo contrário, intensifica-o, pois a perseverança humana só pode ir até um certo ponto e durar um certo tempo, porém, a que deriva da alma divina, ela é ilimitada, né? Então, nessa segunda parte aqui da nossa reflexão, né? A determinação é abastecida por uma força interior. Então, essa força interior que nós não podemos perder, né? O norte dela. Então, como que você descobre essa questão da força interior? Por exemplo, você está diante de uma situação difícil e diante dessa situação difícil, né? Você, de repente, percebe que vem uma força que você não sabe responder de onde que veio e você vai em frente nessa luta, nesse embate, nessa situação que você está passando e depois que as coisas se amenizam, aí você fala assim Puxa vida, eu não imaginava essa força que eu tinha. Então, é exatamente isso. É a força interior. Por isso, rodineteçar, humildade na persistência, é exatamente o quê? É o humilde reconhecimento desta capacidade de persistir e prevalecer que vem exatamente da alma que Deus deu a cada um de nós, a nossa alma divina. Então, é nesse âmago do nosso ser que está a nossa alma divina, que tem essa força interior. Por isso, alimentar, fortalecer a nossa alma divina é, para nós, sem sombra de dúvidas, a melhor coisa que podemos fazer na nossa vida. Porque nós estamos nesse mundo físico, nesse mundo de nível inferior, o mais baixo, certo? É o mundo de aciar, o mundo da ação. E esse mundo é cheio de percalços, cheio de negatividade, cheio de questões destrutivas, onde temos aí muito olho gordo, muito olho de inveja, muito olho de ciúmes, de cobiça. Você, certamente, já passou por uma situação em que você adentra num determinado ambiente ou passa por um determinado local e você observa que tem pessoas olhando para você. E quando você termina de atravessar esse espaço, aí você, de repente, fala assim, Puxa vida, parece que eu levei uma surra de pau. Aí você lembra, fala, opa, peraí. Eu passei por aquele lugar ali, tinha um monte de gente olhando para mim e o olhar delas não era bom, não. Por isso que eu estou me sentindo dessa forma quebrada. Então, nós estamos aí, né? E falando sobre olho gordo, olho de inveja, olho de ciúmes, etc. O Salmo 34 é propício, realmente, para você recitar e pedir a Hashem proteção contra esses tipos de olhares. O Salmo 34, ok? Então, por isso, humildade na persistência é exatamente... Essa humildade não compromete o impulso de persistir. Pelo contrário, intensifica-o, pois a perseverança humana só pode ir até um ponto. Então, a nossa natureza, nós temos força e nós temos realmente esse impulso de ir para a frente até um certo ponto. Agora, a força que deriva da nossa alma divina, ela é ilimitada. Por quê? Porque quem criou a nossa alma divina é Entsof, o infinito, aquele que é sem limite. Hashem, o único Deus Todo-Poderoso. Então, por isso, quando nós estamos em certos tipos de situações em que parece que as nossas forças vão zerar completamente, Então, o que que acontece? Acontece que, de repente, a gente sente uma nova força fluindo e a gente realmente fazendo o quê? A gente indo além do que nós imaginávamos, né? E por isso, né? E por isso, a gente fala assim, Puxa vida, aonde que arrumei uma força tal? É exatamente dentro desse sentido. Ela veio da nossa alma divina. Entendeu? Da nossa alma divina. Então, por isso, né, amados, vamos nos fortalecer a nossa alma divina. Algumas perguntas agora, nessa segunda parte. Eu atribuo meu sucesso somente à minha própria força e determinação? Estou convencido de que sou tão poderoso devido ao meu nível de perseverança? De onde ganho minha força nos tempos em que tudo parece tão desanimador? Então, essas perguntas trazem para nós, realmente, a questão para nós encararmos o limite da nossa natureza normal, natural, e encararmos, realmente, a nossa força ilimitada na nossa alma divina. Então, é andando dentro desta realidade, humildade na persistência, é que nós vamos, realmente, seguindo em frente na nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, cumprindo a nossa tarefa suprema de transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. E do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, o exercício do dia é quando acordar, ou seja, amanhã de manhã, reconheça Deus como doador de sua alma, provida de extraordinário poder e versatilidade para perseverar a despeito das duras provas que o desafiam. Isso vai lhe permitir obter energia e força para o dia inteiro. Então, por isso, amados, realmente, né, estamos aqui dentro do modé a mi, lefaneha, né, graças te dou, ó rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim com piedade, né, grande é a tua confiança, e por isso que, realmente, nós suplicamos a Hashem, ajuda-me a cumprir a minha missão no dia de hoje. É exatamente isso. Quando acordarmos, reconheçamos Deus como doador da nossa alma, provida de extraordinário poder e versatilidade para perseverar a despeito das duras provas que teremos durante o dia. E essas provas que nos desafiam. Isso vai nos dar, realmente, uma nova energia, novas forças para que nós possamos passar um dia provados e aprovados e chegarmos no fim do dia, agradecermos a Hashem, antes de dormirmos, né, agradecer a Hashem por um dia abençoado, vitorioso, que ele concedeu a cada um de nós. Ok? Baruch Hashem, então, Shavua Tov, uma nova semana com muitos desafios, muita proteção divina, muitas vitórias, e em tudo que você puser às suas mãos, que Hashem dê, realmente, sucesso e prosperidade. Seja forte, seja luz. Amém. Shalom, shalom. Até amanhã.